Liguei pro Chico na... Isso era uma quarta? Porque era em quartas aquelas bailantas. Na quinta eu liguei pra ele. E ele me atendeu. Gurizinho, nós vamos viajar. Me liga na segunda. Aí liguei na segunda. Marcamos no meio da semana pra mim vir a Porto Alegre pra conversar com o Albino e com o Chico. Oi, galera. Ele me pegou no aeroporto. Só um ponto de referência. Me pegou ali, fui almoçar na casa dele. O Marlon tava lá, na ocasião. E fomos depois do almoço pra casa do Albino. Imagina só. Eu ter que tocar a gaita pro Albino. E desenha a situação. Daí, sentamos lá pra prosear lá no... Não, mas aí eu chego, cara. O Albino tava almoçando, meio atrasado. Era quase uma da tarde. Não sei o que ele tinha ido fazer. Eu entro na sala da casa do Albino e toco o telefone. Adivinha quem? O Ângelo. O Ivo, Marques. O Ivo. Eu não ouvi o que eles falaram no telefone. Conversar, sim. Mas pra te resumir. Pra te resumir. Adoro o Tio Ivo. O Tio Ivo gosta de mim também. Eu sei que eu sou querido lá e a gente se dá muito bem. O Tio Ivo quis meio que... Demover o Albino daquela ideia. De me tirar dos tiranos. De te levar pros mirins. Isso. Olha, tu vê. Eu vi por aí que parece que vocês estão interessados no Rodrigo. Eu tô imaginando, tá? Eu não vi a conversa, mas eu tô imaginando. Faz de conta que é isso aqui. E o Rodrigo tem um contrato conosco aqui. Tinha mesmo. Um contrato de gaveta. Contrato é pra prender, né? Tu assina um contrato pra prender o cara, né? Sim. Pra tu tentar não sair. Pra tentar... Pra segurar. Sim. Contrato é pra isso. Firmar. Claro. Enfim, ele não tinha muito como tecer qualquer comentário pra, digamos, apertar o Albino de um jeito ou de outro. Ele não tinha, mas ele tocou nesse assunto e tal. Como quem diz assim. Pela nossa amizade entre os grupos. Não leva o piá. Fica na tua e deixa o guri quieto aqui. Vamos resumir a conversa? Sim, sim, sim. Eu não sei o teor da conversa. Creio que, se tratando do Ivo e do Albino, entre eles, havia um decoro. Havia toda uma maneira de tratar aquele assunto. E eu tava ali, acuado. Putz, merda. Olha onde é que eu tô me metendo. Enfim. O Albino desligou o telefone. Resumo. O tio Ivo meio que ligou. Tá sabendo que tu tá querendo vir pra cá. Que nós estamos querendo te trazer pra cá. Sim. E... Deixou no ar que pode incomodar. Uhum. Então... E aí eu tipo... Ai, ai, ai. Agora, cara. Será que os caras vão ruir a corda comigo? Bah, vai ficar ruim. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco eles podiam me enrolar ali. Sim. Ó, Rodrigo. Vamos ver. Vem aí um fim de semana aí que tu puder. Vamos ver. E cozinhar o galo. E daqui a pouco... Bah, meu guri. Não deu. Sim. Mas de pronto o Albino disse... Ah, cara. Não tem muito o que fazer, cara. Tem um contrato lá com eles? Olha, eu tenho. Mas eu vou... Deixa pra mim. Eu vou no advogado. Vou ver o peso desse contrato. E eu fui no advogado. E o advogado disse que aquele contrato não me prendia. Não me prendia. Não ia haver problema se eu saísse. Sim. Desde que eu levasse uma notificação. Fazer as coisas de maneira certa. Correto. Notificar que estava saindo e tal, e tal, e tal. Eu acho que o Ivo fez o certo. Ele fez o que ele podia. Pô, estão tirando o meu canário que gravou a música que está sendo trabalhada. Uhum. Eu vou fazer o que eu puder pra não deixar isso acontecer. Pra não levarem ele. Veja bem. O Ivo, você está assistindo. O Ângelo, o Ricardo. Eu entendo perfeitamente. Claro. Defendendo o ganha-pão deles. Que afinal está todo mundo no mesmo time. Não tinha nada de errado. Compreendível. Não tinha nada de errado. Aí eu fui lá avisar. Eles não aceitaram. Não. Não aceitamos que tu saia. Nós temos um contrato. Tem que cumprir. Aí o advogado tinha dito que não tinha que cumprir. Uhum. Aí o advogado disse, não. Tu entrega a notificação pra eles. Eles vão assinar. E aí tu tem, depois de 30 dias, tu tá liberado. Eu tinha um padrinho de batismo lá em São Francisco que era... Era... Como é que é? Da justiça... Que vai levar as notificações. Como é que é? Um falha memória. Agora fugiu a palavra. Mas enfim, ele trabalhava no cartório. Curizada, ajuda no chat aí quem lembrar. O cara que entrega a notificação lá. O negócio. O pessoal gosta de ajudar. E ele... E o meu padrinho esse foi lá e... Registrou que levou a notificação. Que eles não quiseram assinar. É, e já bastava. Pro motor? Não, não, não. É outro. Depois eu lembro. É, daqui a pouco brilha. E aí... Eu passei 30 dias bem chatinho. Um clima ruim. Sabe, tu viajar no ônibus, os caras não... Ah, aham. Sei. Hoje passou. A gente se conversa. A gente é amigo. Troca uma ideia. Tá tudo normal. Sim. Porque é muito... Já também estamos falando em coisa de mais de 20 anos, né? 98? Hã? 99. 99, que eu entrei nos mirins. Sim. Então já são... É, 20, 23 anos. 23 anos, né? Então... Né? Ficou pra... Já cicatrizou bem, gurizada. Mas... Bah, até fomos tocar num rodeio no Praianos. Que gigantesco aquele rodeio. São José. São José. Isso. Meu Deus do céu. Que tamanho daquele rodeio lá, cara. É descomunal aqui, Marinho. E aí, chegou os 30 dias... Oficial de Justiça. Oficial de Justiça. Valeu, gurizada! O Danilo e o Ayrton Lima. Valeu, obrigado. Aê! Meu padrinho Jó, que foi lá fazer a entrega da notificação. E aí, cara... Eu aguentei no osso ali, cumpri ali os dias e fui pros mirins. O Lincoln... Não me lembro se o Lincoln segurou lá mais uns tempos até. Se fosse pro lugar dele e tal.